Preste atenção, será realizada uma partida de futebol solidário e as pessoas podem participar doando 2kg de alimento não perecíveis. Tudo isso é destinado ao Natal Solidário da Caldense em prol da população da Zona Sul. Luiz Felipe Galo de volta aqui no plantão. É isso mesmo Paulo e todos que nos acompanham. O Futebol Solidário, uma iniciativa que acontece aqui em Poços de Caldas, vai ser lá no Bandolão. E essa iniciativa com o principal objetivo, como eu já disse, a solidariedade. Aqui ao meu lado o organizador, o Antônio Carlos Cava. Fala para nós um pouco qual é o objetivo principal dessa partida e até mesmo como ela vai ser realizada com astros do nosso futebol. É isso mesmo. A Caldense solicitou o Master do Flamengo e do Corinthians, através de alguns amigos em particular com a gente. E eles estão trazendo esse futebol solidário agora, no domingo, dia 2, no Estádio Bandolão. É entrada franca, 2 kg de alimento, visto que vai vir vários ex-jogadores do Flamengo e ex-jogadores do Corinthians para fazer esse grande futebol com a gente no domingo solidário lá do Bandolão. E esse alimento que a gente arrecada é com a finalidade de que a gente faz o Natal Solidário aqui na Caldense também. É o terceiro ano que a gente vai fazendo. E esses alimentos arrecadados a gente vai colocar todos eles à disposição para a gente fazer o Natal Solidário do pessoal da Zona Sul. Legal. E a distribuição posterior dele, como que vai ser? Já tem as entidades? É, o Natal Solidário da Caldense é o terceiro ano que a gente está, tá? A gente fez, você vê, o ano passado a gente conseguiu entregar 60 cestas básicas para as pessoas carentes lá da Zona Sul. E também nós entregamos mais ou menos uma média de 500 brinquedos, tá? Inclusive, a gente solicita, estamos solicitando também, além do alimento, as pessoas que puderem doar brinquedos, brinquedos semi-novos e usados também em boas condições, aqui na Caldense a gente está aceitando os brinquedos, tá? Tem uma banca também no fórum que está recebendo esses brinquedos, que é para a gente poder mandar esses brinquedos todos, junto com os alimentos, todos para a Zona Sul. É onde a gente faz o Natal Solidário, é o terceiro ano que a gente está indo para o Natal Solidário lá na Zona Sul. Obrigadão, viu, pelas informações. Então é isso, para quem quiser acompanhar, está todo mundo convidado. Futebol Solidário e depois também essa iniciativa que vai juntar essa solidariedade também com o Natal que já está chegando. As imagens são de Márcio Pinto e Luiz Felipe Galo para o Plantão 47.